Fumaça pro ar, que vida tá boa Comigo do lado, gata, teu tempo voa Cê vai relaxar, cê vai viajar Cê vai querer mais Fumaça pro ar, que vida tá boa Contigo do lado, gata, teu tempo voa Cê vai relaxar, cê vai viajar Cê vai viajar, cê vai querer mais Essa vida é de rei Obala convencível ou de câncer, cinderela Buquete, sal e jeans, eu trago flores pra essa bela Do tiro e vitão, os compromisso nós cancela Esquece os estresse, se tiver nós atropela Essência marroquina, forte como caputino Dirijo minha vida igual quem é de Tarantino O mundo é um mistério, sou poeta clandestino Família de floripa, qualquer fita, ligo os primos Viver a vida de um rei, a vida é como xadrez Se vem do nada, tudo é pouco, vida fora da lei E ela me quer que eu sei Sabe bem, toda rainha precisa de um rei Fumaça pro ar, que vida tá boa Comigo do lado, gata, teu tempo voa Cê vai relaxar, cê vai viajar Cê vai querer mais Essa vida de rei Ela me ligou, já era madrugada Dizendo que ela tava ouvindo reis do nada A sua maneira, viajando nas letras Se perdeu nas estrelas A noite nunca é tarde pra fazer Fumaça e meia os trânses com você Com turmas livres, mais longe dos dias tristes Mais sonhos que insistem a viver como um rei do nada Eu tenho mil planos, eu e meus manos Dominando a quebra, cada um fazendo a sua As regras criamos, representa o que somos Reis do nada, Medellin, nossa família de rua Marginais alados, copos para o alto Ela batam os saltos, chama pro pecado Registrando os fatos, com meus aliados Jogadores caros, deixando seu legado Fumaça pro ar, que vida tá boa Comigo do lado, gata, teu tempo voa Cê vai relaxar, cê vai viajar Cê vai querer mais Fumaça pro ar, que vida tá boa Contigo do lado, gata, teu tempo voa Cê vai relaxar, cê vai viajar Cê vai querer mais Nessa vida de rei Deca, snapback do meu Jerusalém Praga, liminete, para o Jerusalém Sete, oito, sete, sabe o CEP só vem Família que só vem Ela diz que cansou, de snap, night, chic e toda essa faça E sabe que hoje pouco, sabe viver bem a vida real É que ela sabe, a noite é minha casa Essa noite com a corte, não falta nada Anos na noite, anos na estrada Antes de anoite ser, essa noite ser Oh, tudo que ela quer sentir Oh, a liberdade que se tem aqui Sonhos altos, loucos, sábios são os que sabem Vim no reino do nada Fumaça pro ar, que vida tá boa Comigo do lado, gata, teu tempo voa Cê vai relaxar, cê vai viajar Cê vai querer mais Fumaça pro ar, que vida tá boa Comigo do lado, gata, teu tempo voa Cê vai relaxar, cê vai viajar Cê vai querer mais Nessa vida de rei Comigo do lado, gata, teu tempo voa Cê vai relaxar, cê vai relaxar, cê vai viajar